A fuga deu errado. Altito Mendoza. Rodrigo vai atrás do acerto de contas. Me traiu, não é Mendoza? Não, Rodrigo, eu juro que não. Você vai morrer a cachorro. Nesta segunda, seis da tarde. Nada vai me fazer mudar meus planos de ir embora com a Valentina para o paraíso? Valentina está entre a vida e a morte. Resista, resista. Nos últimos capítulos de... José Miguel Espera. A Dona. A Dona.